Fala galera, aqui o Ponto Lano, mais um vídeo de One of Kings pra vocês Tô jogando com o amigo Butylane aqui, tem 3 ali no vídeo Eu falei, vamos fazer de gravar aqui, já que é Luban, preciso trazer uma gameplay com ele Tô treinando, treinei bastante, fui fazer uma duo aqui com o amigo Chão pra jogar Pô, não vou trocar com a Millade Millade é passiva dela, é mais dano A1, praticamente joga uma bomba com lentidão, que eu não liberei ainda A2 é esse míssel que pega o mapa inteiro, tá? E a passiva dele é o seguinte Toda vez que eu dou o terceiro ataque, eu dou esse tiro rápido, tá? E a ult, ele dá dano e lentidão no inimigo, mas a lentidão é tão pouca E o dano é muito pouco também, esse Dinkbo faz essa ult dele Merda Liberar o áudio com o meu amigo aqui Cara, quase que eu mato ela, mano Mais uma dessas, eu acho que ela morre Oh, tô vindo aqui, tô vindo aqui, cuidado Tá atrás de você Hum, eu tô sem flash, mas consegui sair Boa Sua baleia roubada, né, velho Primeiro eu deixo o cara lento, ele tenta me dar controle, eu fico imune e saio andando É isso que acontece Tão vindo aqui, tô vindo aqui, tô vindo aqui Boa Peguei, peguei Pode pegar Eu tô sentindo que a gente vai ganhar essa, mano Se eu não cair nessa Ah, tem dois mil, ah, ele é suporte Eu sei, mano Mano, olha o dano dessa milady no começo Milady? O monkey entra aqui, né Um inimigo foi abatido Eles ficaram me olhando antes de teleportar Boa, pegaram Eu podia ter ido, mas fiquei comido Boa Esse suporte tá alto nível, hein Eu pego os caras num voando bem ruim sobre eles Tipo, o cara tá ali embaixo da torre, cheguei, filho Toma O cara tá tentando fugir, meado, eu apareço Os caras também não gostam de mim, né, velho Os caras vêem o meu nick e falam, não vou deixar esse banco jogar, não Opa Ficou sem ult Demorou Aí chegou o recurso Boa Voltei É hora de fugir Não consigo sair Hum, quase que ela morre Agora eu consigo Bora Ah, não morreu, velho Ah, não morreu, velho Tá vindo aqui Tá vindo aí, ó, viado Tá vindo aí, viado Eu vou ter que base Pode, pode base Cara, acho que eu vou fazer uma bota de controle É uma boa Acho que eles estão dragão O cara tá de boa na leirinha Daí ele veio nisso Do nada Ah, eles estão fazendo Boa Boa, boa E eu acertei o míssel na cabeça dela Eu só vou crescer final da partida, mas tô de boa jogando Uma Q, uma Q, uma Q Eu falei gigante que ele tava grande mesmo Ele vai crescendo Ah Ah, entendi É quando ele tá grande Ele tá com mais poder Ele tá com mais ataque Mais efeito Nossa Ah, falei F***, você não pegar uma Q nesse jogo Você não dá Vou ficar triste Cara, é o melhor que fugir, cara Achei que o Moza ia lutar Não, não, não quis lutar em mim Ah, não morreu, véi Eu fico triste quando Sai de nós Vai Aê Ah, o Wata Ah, o Wata Sai da pedra, tá chegando Boa Quadra Quadra Hum, deixaram Hum, deixaram Eu tava sem vida nenhuma, cara Fiquei na coragem aqui mesmo Tô ralendo aqui Esse aqui é o bootlane, galera O melhor suporte que tem nesse jogo É um suporte bom Chama o bootlane Solou dois caras ali no começo Solou dois caras ali Brincando De tank De tank Mas esse Moza vai me fuder, véi Ah, com isso aí, foda Olha o Wata Vem pra torre, sou otário Tem a lei de são chegando aqui Tem, eu voltei pra torre aqui Caramba Eu vou sair vazado aqui Ah, boa 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 suporte, caralho Vou matar ela Nossa, eu acertei ela mesmo A milete que eu queria E não morreu, véi Cê viu isso Ganhei assistência, pelo menos Fiquei triste Eu queria ficar bolado lá também Ia ficar muito, mano Sabe que o Django vai ficar grilado Solou a mana Esse maluco, elas estão muito a mana, véi Aqui Aqui Ah, tô Boa Não vai fugir ninguém Fugir ninguém Ih, desespero pra saúde Desespero lá na saúde, hein Desespero lá na saúde, hein O dono vento, mano O que ele fez ali? O que ele fez ali? Ele achou que o vento tava no alcance Eu tava passando ele perto, acho Ele achou que cê ia pular nele, né Sei lá o que ele achou, mas Ele achou que era o momento bom Demorou Ah, meu irmão dormiu já Minha irmã já estão chegando aí Vamos lá, um dragão Aí que é bom A cura excede o dano do barão, cara Recebe? Recebe? Tipo, tua vida não desceu Que bom Tá fazendo roubo de vida também? Tô Ah Pô, acertei a melee Ele não morreu, lte O 0 O 0 Seu equipe destruiu uma torre Ele vai cair aqui, né? É... Uia, véi! Morreu! Uia, véi! Renderam? É, opa! Acho que é renderam. Ah, valeu aí, véi! Participar, mano. Tá difícil jogar de lupam, véi. Ah, mas deu bom, viz. Deu. Eu não achei... Não sei. Eu sei que achei difícil jogar com ele. Achei muito difícil jogar com ele, véi. Mas é até... Tranquilão pra jogar. Eu fiz triple kill. É... Não peguei MVP, não. Acho que foi a Mulan. Cara, foi o... O Bianchi. Sério? Cara, e... Eu fiz 14, véi. 12.6. Tá boa. O time jogou bem. Tá boa. Quer deixar um recado? Quer deixar um recado? Ah, não sou bom nisso, cara. Tô aí pra ajudar qualquer coisa. É só chamar. Demorou. Demorou. Bom, galera. Vou trazer o vídeo pra vocês. Antes eu gostaria de pedir desculpa pela qualidade do áudio da partida. A gente sabe que a par em si já estraga. Por causa que o jogo não disponibiliza uma barra boa, né? Deixa eco, às vezes, aquele ruído, tá? E outra. Eu tava... Muito problema. Então eu tava clicando rápido. Eu não tava clicando com o dedão aberto, assim. Estava meio fechado com a unha. Então isso acaba atrapalhando também. Fora que eu sou de Mato Grosso, Cuiabá, tá? Quem é de Mato Grosso sabe que o estado é muito quente. Então, geralmente, eu não ligo o ar. Eu desligo o ventilador, tudo. O estado tão quente, insuportado de ficar dentro de casa. Eu liguei o ar. E acabei esquecendo porque eu estava jogando partidas para gravar com o meu amigo. E aí, do nada, você pode ver que eu falei, ó, não trouxe o Luban ainda. Eu vou trazer o Luban. E aí, resolvi gravar e acabei esquecendo de ligar o ar. Então ficou um pouco no olho de fundo, tá? Eu peço desculpa por isso, tá? Vou tentar sempre estar lembrando, ficar atento, tá? Mas bora lá falar sobre a build do personagem. É... Praticamente a build do Rui, tá? Você pode ver que tem quase poucas coisas diferentes. É... Porém, o que faz o personagem que eu uso de diferente nele, eu vou tentar ser o mais breve possível. Por quê? É... Velocidade de ataque, né? Ó... Velocidade de ataque aqui na segunda skill, que é a passiva aqui daqueles raios, né? É... Da velocidade de movimento também. A última também, da velocidade de ataque, velocidade de ataque. O que faz diferente, tá? Seguinte, eu faço a bota ou a bota de redução de recarga. Por que a bota de redução de recarga? Por causa da segunda habilidade, tá? A segunda habilidade dele é muito boa porque pode ser um hard. O que é um hard? É... Quem vem de outros mobas de computador ou o próprio logo de celular, sabe que hard é... Visão de campo, né? Opa, vou colocar um hard aqui, vou ter uma visão no mapa onde eu não consigo enxergar. Tipo, a célula. E a skill dele vai tudo no mapa, longe. Então, você consegue ver se os caras tão no dragão. Você consegue ver se os caras tão... É... É... Só de ângulo. Opa, vamos ver se os caras vão ver me engancar aqui. Vamos soltar ali pra fazer edição de mapa. Beleza? Ainda fora que se acertar dá dano, tá ligado? Então... Eu utilizo a maioria das partidas, não em todas, essa bota nele pra ficar dando um extra skill. Mas... Cara, não vai fazer muita diferença. Por causa do seguinte. É que isso aumenta 25% de velocidade de ataque. Você precisa de velocidade de ataque nele. Pra ativar a passiva dele. O que a passiva dele faz, pô? Cara, eu não lembro se eu tinha falado na partida, porque eu tava conversando. Mas... É... A cada 3 ou 4 hits, eu não lembro. Eu ativo aquele... Aquele tiro constante dele, né? Rápido. Então, eu tô lá. 1, 2, 3... Marcou... Vai me mostrando... Só marcou... A passiva ativada. Fora que eu ativo a minha passiva com cada skill que eu dou. Se eu dar a primeira skill... A primeira skill, que é a lentidão. E dano, eu consigo ativar o ataque básico que vai fazer aquele hit direto. Beleza? Então, isso ajuda a ativar mais rápido. Porém, ele não é um ADC que é forte contra o ADC no mesmo nível. Tá uma parte difícil. Dependendo do ADC que você dá, o combo é diferente, né? Se você tá com feng, ele consegue dar pro lado. Te matar, tá ligado? Porque você não tem escape. Se você tiver um brinque pra sair, beleza. Então, o que eu faço? Vamos jogar pro time. Fica atrás do time. Coloca uma redução de recarga, assim, pra poder... É... Lógico que vai dificudar a minha ativar minha passiva, mas beleza. Vou conseguir dar skill 2. Eu vou conseguir lutar mais vezes. Então, tranquilo. Ou, dependendo, eu coloco essa aqui de defesa, tá? Dependendo da partida. Tem dois físicos lá. Eu vou ficar na minha lane mesmo. Eu vou precisar farmar porque eu preciso ter item. Aí, eu faço a bota de existência. Mas aí é com vocês, tá? Não é com vocês. Mas aí é meu estilo de jogo, dependendo da partida. É... Esse item, eu sempre troco ele, tá? Às vezes eu tiro ele pra colocar a espada, que é do destino. Porque o destino não consegue ficar vivo por um segundo, tá? Fico imune. E aí eu vou ter dois lobos de vida. Dois lobos de vida. Dependendo da partida, é... Eu preciso manter vivo por alguns segundos. Se eu tô tomando muito gangue. Às vezes eu vou puxar mais. Não vou voltar. Não tenho escape. Não tenho velocidade. Nada. Essa horagem é bem padrão, tá? Aí eu vou tomar o gangue. Eu faço isso aqui só pra ser vivo, entendeu? Só pra ser vivo. É... Tomo no dragão. Eu já te disse umas duas vezes. A gente tá indo pra aquele dragão. O último dragão. A galera de algum cara tá nascendo. Geralmente o lan... Coisa assim. Sempre pula em cima de mim de ADC, tá? Não sei se é por causa do meu nick. Não sei se não... Praticamente. As pessoas não me conhecem, mas... Sou ADC, por isso que eu falo. É... É... Eu tiro e coloco aqui. Cara... Eu vou ficar batendo o dragão. Vou ajudar meu time. Se o lan gastar em mim o negócio. Se eu sobreviver. Eu tento sair com um blink. Ou eu tento bater nele e causar um dano. Pra ajudar meu time. Não ser um cara que só foi destruído durante a partida. Então por isso que eu uso nele raramente, tá? Mas fora isso. É roubo de vida com dano, tá? Passiva de velocidade de ataque. Sena de dano. Sena de jogo de vida. Aqui me dá 25% de roubo de vida. Sena de dano. 500 de vida. Fora que a passiva se eu tiver com menos... É... É... Com menos de... Eu recupero quase 160 ou 110 de vida. Por 5 segundos. Quando tiver... Com a vida caída por 30%. Beleza? Praticamente eu roubo mais vida com menos vida. É isso, tá? Só que precisa de roubo de vida. Eu preciso de ataque básico. Então eu preciso da velocidade de ataque, certo? Só que pra ele se ele errar. Aqueles que eu assisto de tiro. Já dificulta a roubo de vida. Então... Eu deixo aqui como um padrão. Pra me ajudar a manter, tá? E as vezes eu troco. BD não é isso, tá? Tiro esse aqui padrão e tirar. Eu posso fazer alguma outra coisa dependendo da partida, tá? É... Eu já fiz uma defesa... Tava uma partida tão difícil que eu já fiz... Essa defesa mágica que me dá o... O escudo, né? Eu consigo tomar aquele hit. Aquele combo daquela Q1. King Win. Aquele... Da borboleta lá. Que ela joga pra cima. O ult dela em círculo. Eu solto o lag. Vai e volta. Eu esqueço dela. Eu já consegui tomar, tipo... O stun dela. Não perder toda a vida, né? Consegui sair com o blink depois. Não tomar um combo todo. Pra não atrapalhar o time, tá? Fora... Sempre troca, né? Se ela toca em decisão. Não precisa de difícil. Troca, mano. Ele é um imp bom. Mas não acho muito tão bom pra ele. Pode ver que eu faço... Essa... 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 Depois fecho ele durante a partida, tá? Mas eu nem uso ele, tá? Eu uso outro. Mas achei como um padrão aqui. Porque não é um item ruim. Porque é a mesma velocidade de ataque, tá? A mesma velocidade de movimento. Você precisa de velocidade de movimento. Pra acompanhar o time, já que você não tem dash. Pra acompanhar o time, já que você vai precisar ficar com o time. Ele é um personagem que precisa de aliado, entendeu? Ele é um personagem que fica sozinho. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa o like e compartilha.